Na vida é assim, amores vem, amores vão Quero que prometa, que se comprometa Em procurar outro amor em outro planeta Pra que eu não te veja sentada nessa mesa E tatou enquanto outra boca te veja Vou engolir meu coração pra me amar por dentro E nós dois sabemos que tanto sofrimento é perda de tempo Vou transformar a decepção em novo começo Passa até um erro, presente é só acerto Amor eu te prometo Também vou procurar outro amor em outro planeta Quatro seus ciúmes em qualquer gaveta Primeiro a gente peita, depois a gente aceita Que amores vêm, amores vão Cê vai no céu, volta pro chão E quando tá pra se afogar no mar da vida Vem alguém Vem alguém Se torna ilha Vou engolir meu coração pra me amar por dentro Que nós dois sabemos que tanto sofrimento é perda de tempo Vou transformar a decepção em novo começo Passa até um erro, presente é só acerto Amor eu te prometo Também vou procurar outro amor em outro planeta Quatro seus ciúmes em qualquer gaveta Primeiro a gente peita, depois a gente aceita Que amores vêm, amores vão Cê vai no céu, volta pro chão E quando tá pra se afogar no mar da vida Vem alguém Vem alguém Se torna ilha Já que devolveu minhas roupas Já que arquivou nossas fotos Deve ter outra pessoa Aposto Tá aproveitando a vida Uns novos amigos Indo pra lugares que não ia comigo Tá se enganando e nem sabe disso Beijar outras bocas Depois que termina é fácil demais Fazer sexo por fazer Todo mundo vai Mas esqueça-me se for capaz Pode namorar e postar Pra tentar tirar minha paz Mudar de telefone de cidade vai Mas esqueça-me se for capaz Já que devolveu minhas roupas Já que arquivou nossas fotos Deve ter outra pessoa Deve ter outra pessoa Aposto Tá aproveitando a vida Uns novos amigos Indo pra lugares que não ia comigo Tá se enganando e nem sabe disso Beijar outras bocas Depois que termina é fácil demais Fazer sexo por fazer Todo mundo vai Mas esqueça-me se for capaz Pode namorar e postar Pra tentar tirar minha paz Mudar de telefone de cidade vai Mas esqueça-me se for capaz Vai, 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 vai O estouradinho da mídia Explode o paredão Luiz da mídia Fugindo o cavaco Toca, menino! Bora, Ney, só alegria Galera do Santa Maria Baby Johnson Turma do Proxiga Turma do Proxiga Bora meu barraca China CDs Tutu CDs Dedé Dimitri Ô Pedro Fofio Sem time Tem amores da vida Tem amores da vida que não são pra vida Tem amores da vida que não são pra vida Esse caso eu e você somos a prova viva Tem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia Esse dia chega Chega chamando pelo nome que chamou de amor E a boca que falou te amo fala que acabou E o nosso pra sempre infelizmente não vingou Apesar de não te comover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda-se Você segue sendo A maior saudade de todos os tempos Chega chamando pelo nome que chamou de amor E a boca que falou te amo fala que acabou E o nosso pra sempre infelizmente não vingou Apesar de não te comover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda-se Você segue sendo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos O meu tempo de solteiro já foi Sabe por quê? Eu tô querendo dividir o travesseiro E o egoísmo quero repartir ao meio Trocar metade de um abraço por inteiro E digo logo que na tarde passageiro Quero me aquietar Com alguém que possa me esperar Pra um simples jantar Daqueles que a gente nem precisa combinar Que seja simples e barato Ou num restaurante caro Mas que ela tenha sempre o mesmo brilho no olhar Se acaso estiver Foi mais que um bom começo Porque achei com quem divide o endereço É repertório Galera do Grupo Ninjas Bora Marcão da Vã Bob e Léo Bora Léo Leandro e Abel Galera de Patos na Paraíba Toca menino No momento meio assim querendo pensar a dois O meu tempo de solteiro já foi Sabe por quê? Eu tô querendo dividir o travesseiro E o egoísmo quero repartir ao meio Trocar metade de um abraço por inteiro E digo logo que na tarde passageiro Quero me aquietar Com alguém que possa me esperar Pra um simples jantar Daqueles que a gente nem precisa combinar Que seja simples e barato Ou num restaurante caro Mas que ela tenha sempre o mesmo brilho no olhar Se acaso estiver Foi mais que um bom começo Porque achei com quem divide o endereço Com alguém que possa me esperar Pra um simples jantar Daqueles que a gente nem precisa combinar Que seja simples e barato Ou num restaurante caro Mas que ela tenha sempre o mesmo brilho no olhar Se acaso estiver Foi mais que um bom começo Porque achei com quem divide o endereço De laradora Ou num restaurante caro Ou num restaurante caro Ou num restaurante caro Quando eu tiver Que mulher que não pode Por um momento Eu sou uma boa Uma boa Não tinha por que você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo Pra que mexer no coração que tá quer Pra brincar, pra usar Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você E aí me beijou, me falou de amor E só sossegou quando me viu sofrer Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você E aí me beijou, me falou de amor E só sossegou quando me viu sofrer Não tinha por que você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo Pra que mexer no coração que tá quer Pra brincar, pra usar Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você E aí me beijou, me falou de amor E só sossegou quando me viu sofrer Eu já tava bem Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você E aí me beijou, me falou de amor E só sossegou quando me viu sofrer Fabrício Cedês de Carira Bora Luizinho Cedês Ian Claro Cedês David Cedês O Moral do Centro Bora meu pica-pau Cedês Robição do Lange Toca-me Cada minuto e segundo longe de você Me falta o chão Me falta o ar Na vontade de morrer De morrer Quantos minutos e segundos pra te encontrar Sentir o seu carinho e poder te amar Te amar Mas parece que o segundo se transforma em muitos E daí penso que o dia nunca vai passar Nunca vai passar Fico doido, fico louco nesse apartamento Não consigo te esquecer Se quer nenhum momento Só penso em você Quero que intenta Que nada é maior Que o meu amor por ti E nem as estrelas E nem o infinito Pode atingir Respeito índio Respeito Matheus Soares Papatudo Lanches Cris Santos de Buquim Bora Rony Lúcio de Pacatuba Que o irmão do índio Bora meu GD Toca menino Cada minuto e segundo longe de você Me falta o chão Me falta o ar Na vontade de morrer De morrer Quanto minutos e segundos pra te encontrar Sentir o teu carinho e poder te amar Te amar Mas parece que o segundo se transforma em muitos E daí penso que o dia nunca vai passar Nunca vai passar Fico doido Fico doido Fico louco nesse apartamento Não consigo te esquecer Se quer nenhum momento Só penso em você Eu quero que entenda Que nada é maior Que o meu amor por ti E nem as estrelas E nem o infinito Pode atingir Quero que entenda Que nada é maior Que o meu amor por ti Nem as estrelas E nem o infinito Pode atingir Alô Levi de Maranguape Iago Arraes Vaguinha de CDs Galera de Fortaleza comigo Alô Black CDs Portal do Arrocha Estação do Arrocha Suamusica.com Suamusica.com Eu sei que te deixei confusa Você não tá maluca Pode acreditar Não quero inventar desculpa Sou no minha culpa Se eu te fiz chorar A gente tá em tempo de se divertir De sair, de curtir Não se apegar As vezes penso As vezes penso que é melhor parar aqui Mas dá vontade só de te olhar Será que dá certo Ficar assim Ficar assim E se amar Eu sei que te deixei confusa Você não tá maluca Pode acreditar Não se desapegar Mesmo provando Mesmo provando Mangateico Me parece um sonho, mas é real O que eu sinto por você Quero te dizer Todas as coisas que a gente viveu Você sempre foi comigo É tudo que eu preciso Sei que um dia eu te encontrarei Eu quero te dizer O quanto eu te amo E não vivo sem você Um dia a gente vai se encontrar Eu quero te amar Te fazer feliz Você é tudo que eu sempre quis Me parece um sonho, mas é real O que eu sinto por você Quero te dizer Todas as coisas que a gente viveu Você sempre cumpriu É tudo que eu preciso Sei que um dia eu te encontrarei Eu quero te dizer O quanto eu te amo E não vivo sem você Um dia a gente vai se encontrar Eu quero te amar Te fazer feliz Você é tudo que eu sempre quis Tô querendo de novo Teu corpo colado no meu O quarto pegando fogo Você também não esquecer Então como é que fica Quando o desejo grita E o orgulho vai embora É da boca pra fora É da boca pra fora que a gente termina Mas do quarto pra dentro pautora Tô com saudade Tô com vontade De ouvir o seu Não para, não para, não para, não para Só de sacanagem Tô com saudade Tô com vontade De ouvir o seu Eu tô querendo de novo Teu corpo colado no meu O quarto pegando fogo Você também não esquecer Então como é que fica Quando o desejo grita E o orgulho vai embora É da boca pra fora É da boca pra fora que a gente termina Mas do quarto pra dentro pautora Tô com saudade Tô com vontade De ouvir o seu Não para, não para, não para Tô só de sacanagem Tô com saudade Tô com vontade De ouvir o seu Não para, não para, não para, não para Só de sacanagem Só de sacanagem Ainda que eu perdesse a memória Teria um coração Ainda que essa parte da história Seja a solidão Eu não vou deixar Não vou desistir de nós dois Já tentei Encontrar estrelas no céu Que não contassem Nossa história É possível É possível Os sete cares falem sobre nós Os cinco continentes Cantam nossa canção Mas nada é melhor Do que tenho guardado no coração Mas nada é melhor Do que tenho guardado no coração A primeira vez que falamos de amor Você arrepiou E pra mim não acabou E pra mim não acabou Não vou desistir de nós dois Não vou desistir de nós dois Ainda que eu pertesse a memória Eu teria um coração Ainda que essa parte da história Seja a solidão Seja a solidão Eu não vou deixar Não vou desistir de nós dois Seja a solidão Seja a solidão Seja a solidão Seja a solidão Eu teria um coração ainda, que essa parte da história Seja a solidão, eu não vou deixar Não vou desistir de nós dois Ainda que eu pertenci à memória Eu teria um coração ainda, que essa parte da história Seja a solidão, eu não vou deixar Não vou desistir de nós dois De você Hoje eu reparei no seu batom Vi que a sua roupa caiu bem Que o seu perfume é tão bom E o sorriso lindo que só você tem E o que eu reparei em tudo Deve tá me estranhando Eu já te ver de uma vez Não posso te perder de novo Nem sonho Não posso te perder de novo Não posso te perder de novo Não posso te perder de novo Não posso te perder de novo